Olá, amigos e amigas da Rádio Capital. No final do século passado, nos anos de 1980, os jornalistas de Elcio Moreira e Tinho Costa Marques, meus colegas professores da Universidade Federal de Mato Grosso e o jornalista Jairo Santana, o Pitolé, estiveram à frente de um semanário que fez história no jornalismo impresso de Mato Grosso, o semanário chamado Fim de Semana. Uma reportagem marcou época no jornal. A manchete da matéria perguntava para que serve um vereador em Cuiabá? A pergunta, quem diria, permanece atual. Veja hoje, a Câmara de Cuiabá se finge de morta. O prefeito Emanuel Pinheiro se finge de vivo politicamente e nenhuma cobrança é feita sobre o escândalo do dinheiro vivo pulando no e do paletó do então deputado estadual Emanuel Pinheiro, flagrado pela Câmara do delator Silval Barbosa. Para que serve um vereador em Cuiabá? Resposta atual. Não serve para nada. Com a minoria que votou pela CPI sendo engolida pelo cinismo da maioria imprestável à sociedade. Vereador que não presta para o interesse público. É isso. Para a Rádio Capital, Pedro Pinto de Oliveira.